Golpe do kit de energia solar off-grid. Muitos já levaram, muitos estão levando nesse momento. E muitos ainda vão levar se não assistir a esse vídeo e observar todas as informações que traremos sobre o famoso kit de energia solar off-grid baratinho da China. Quem já não viu aí em vários anúncios de sites um anúncio como esse? Uma placa solar anunciada aí como 200 e 300 watts, um controlador de carga e, às vezes, também um pequeno inversor off-grid que compõe o tal kit. Muitos desses anúncios ainda trazem uma plaquinha um pouco maior e ainda tem coragem de dizer que é um kit com uma placa de 600 watts ou até um kit de 1000 watts off-grid. Isso tudo para enganar você. O que o canal fez? Nós fizemos um teste prático para você observar qual a capacidade real desse kit. O que ele liga, o que ele não liga. E vamos te mostrar aqui os cálculos do que realmente você pode esperar desse kit para você não rasgar seu dinheiro. E também o que você deve observar para comprar um bom kit de energia solar off-grid. Pequenas dicas para não cair nesse golpe. Bom, vamos agora verificar o teste e, em seguida, retornamos para te mostrar mais informações preciosas. Mas antes, eu peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações para participar do salto com a galera. Não deixe de visitar as galerias de aulas sobre energia solar, off-grid, montagem, manutenção e tudo mais de forma gratuita. Não vendemos cursinho. E quer participar de sorteios como desse inversor mensal agora no mês de março e da estação de energia portátil Blue Reti é B3A no mês de julho, quando o canal completa três aninhos. Espera aí no final do vídeo que eu vou te explicar. Vamos lá, pessoal. Agora vamos ver, na prática, o que acontece com essas plaquinhas aí que vêm nesses kiters de energia solar portáteis que a gente vai mostrar a realidade para vocês. O solzinho é bem forte. Pegamos aqui três modelos. Uma plaquinha que já vem com o conector MC4. Outra que vem aqui com a saída USB para carregar celular. E um adaptador com as garrinhas para a gente ligar ou no controlador de carga, no azulzinho ou na própria bateria. E outro modelo aqui de placa dobrada também que vem com a saída para ligar essas garrinhas. Vamos fazer a conexão dessa placa aqui. Não vamos nem ligar no azulzinho agora. Vamos ligar no PWM, no controlador de carga de excelente qualidade aí da EPEV, de alto desempenho. Depois a gente liga no azulzinho para ver também. Vamos colocar aqui o voltímetro. Vamos fundir a tensão que vem aí de uma placa dessa para vocês verificarem que só tensão não significa nada nessas placas solares portáteis. Vou colocar aqui o voltímetro e a gente vai conferir. Veja, a plaquinha solar conectada aqui. O cabinho no voltímetro, no nosso voltímetro, 18.7 volts a gente conseguindo com essa plaquinha solar portátil. Agora vamos ligar aqui no controlador de carga que está ligado a essa bateria de chumbo ácido de 12 volts e vamos ver a corrente real que ela envia para a bateria. A plaquinha solar já conectada, pessoal. Veja, pelo controlador de carga estamos enviando 0,5 amperes ao banco de baterias. Olhamos aqui no alicate amperímetro, 0,60, fica variando aí de acordo com a intensidade do sol, mas 0,6 amperes é a mesma coisa que vem do alicate. O que ele recebe aí do painel solar ele envia para o banco de baterias, recebendo 600 miliamperes e mandando 600 miliamperes. O PWM não tem ganho, mas vejam, uma placa dessa enviando 12 volts vezes 0,6 amperes, pouco mais aí de 6, 7 watts. Vou deixar aqui o cálculo para vocês verificarem. Quando chega aqui no pico, 0,7 amperes é a média daquela primeira placa aqui. Vamos testar agora essa segunda plaquinha. Vejam, pessoal, agora estamos testando aqui essa segunda plaquinha, chegando aí a tensão de 20 volts, agora vamos conectar essas garrinhas aqui no PWM e ver quantos amperes ela manda ao banco de baterias. Placa conectada aqui no controlador, pessoal. Vamos verificar aqui. Enviando. Entrando 15 volts, 400 miliamperes. 0,4 amperes enviando aí o banco de bateria. Vamos esperar. Está uma variaçãozinha aí no sol. Mais uma. 0,4, 390 miliamperes, 400, essa plaquinha. Você veja que ela chegou aos 20 volts, mas não tem muita corrente para enviar. Se ela chegar aí aos 0,5 amperes, aos 500 miliamperes, vezes 12 volts, teríamos algo em torno de 6 watts. E 550 miliamperes. Um pouquinho mais de 0,5 amperes essa plaquinha. Algo em torno de 6 watts, mandando aí 12,5 volts, vezes 600 miliamperes. Olha, subiu um. Dei uma melhoradinha agora, num flash bem forte de sol. 0,7. Algo aí bem próximo de 7 watts. Estou deixando aí os cálculos no vídeo para vocês. Dei uma repetida aqui no teste com a primeira placa, pessoal. Porque o solzinho está mais forte, mas não mudou muito, não. A mesma média aí de 0,56, ou seja, 550 miliamperes. Também sempre aí abaixo de 1 amperes. No máximo chegando aí próximo do 0,6, 0,7. Não mudou muita coisa nem com o sol mais forte. A segunda plaquinha. A IMS a gente só pode fazer o teste com o carregador de celular, porque ela não tem a porta de saída para conexão no controlador de carga. Ela é mais para celular mesmo, pessoal. Vamos trocar o controlador de carga. Vamos botar o azulzinho para ver, pessoal. Com o azulzinho, a primeira placa aí. Enviando 0,300 miliamperes. Chegando aí o 0,4. E agora vamos testar a outra plaquinha menor aqui no azulzinho. Veja que chegou aí. Mais de 0,5 amperes no azulzinho com essa placa. Agora vamos fazer um teste com uma branquinha e ver quantos miliamperes a gente consegue aí com a outra placa. Essa aqui chegou aí a picos de 0,5 amperes. Veja, pessoal. Agora a plaquinha menor. De formato quadrado mesmo. Enviando aí no azulzinho. Algo em torno de 250. Às vezes chegando a 500 miliamperes, dependendo do flash do sol. Aumentou aí bastante. Chegou aí, né? Na casa dos 400 miliamperes. Baixou um pouquinho. Mas é a média que a gente consegue aí com essas plaquinhas. Meio amperes. Às vezes 0,7 no seu pico não dá nem um amperes. Dificilmente essas placas chegam aí a 10, 12 watts. Muito menos a potência anunciada aí nesses kits. Recarregando o celular com essa outra placa aqui. A gente consegue aí também uma recarga lenta. Algo próximo aos 2 watts também. Indicando no nosso mostrador via LCD. Vocês viram aí, né pessoal? A realidade desses kits de energia solar off-grid. Que prometem aí 300, 600, 1000 watts. E na verdade uma placa que sofre para chegar aos 10 watts. Independente do formato. 30 por 30. Ou essas pequenas aqui. 20 por 40. Sofrem para mandar meio amperes. No máximo um ampere para um banco de baterias. Ou seja, é muita diferença. E aí, qual as dicas para não cair nesse golpe que deve ser observado? A primeira é aquele observar o velho ditado. Quando a esmola é demais, até o cego desconfia, pessoal. Vamos prestar atenção numa coisa básica aqui. Nós temos uma placa aqui. Essa placa é de 100 watts. O tamanho dela, não sei se vai aparecer aí no vídeo. Deixa eu colocar esse controlador aqui. É uma placa de 67 centímetros por 1 metro de comprimento. Veja a comparação aqui para uma plaquinha dessa aqui de 30 por 30. Nunca uma placa de 30 por 30 vai dar mais do que uma placa de 1 metro por 67. Calcule aí a área quadrada de uma placa dessa. Compare com a de 100 watts. Ou seja, quase aí 8, 9 vezes menor. Então, não tem como uma placa dessa chegar pelo menos aos 100 watts pelo tamanho. Você observa aqui. Ah, mas é mais eficiência aquilo ou outro. A eficiência não se resume só a isso. Viu, pessoal? Tem aula aqui no canal. Por aí você já dá para ver que uma placa pequena não vai alcançar essa potência nem pensar. Controladores de carga de péssimo desempenho. Os famosos PWM azulzinhos. Existem bons PWM que ainda é altamente ineficiente. E existem os azulzinhos que tentam imitar os controladores PWM com várias desvantagens. E ainda mais eles colocam inversores nesse kit e tentam vender por um preço que não dá para pagar os itens que compõem esse kit, pessoal. Você vê um inversor bem simples, bem baratinho aí de entrada, dando aí 500, 600 watts nominal de entrada, já próximo aí aos 300 reais, tudo. E um kit oferecendo uma placa de mil, um controlador de carga, um inversor por 400 reais. Ou seja, está muito diferente a realidade desses preços aí. Então você tem que ter um padrão, você tem que observar qual é o inversor de entrada, quanto é o inversor de entrada, quanto é uma placa solar pequena, quanto é um pequeno controlador de carga. E aí será que somando esses valores e você observar tudo no kit, uma promessa de um kit de mil watts, de 600 watts, de 300 watts, com um valor que não paga nenhum componente que você compra separado, então tem alguma coisa errada. Vocês viram que você vai gastar aí 150, 200, até 400 reais, vai comprar um kit para mandar 10 watts aí para uma bateria. Dos melhores aí, com as melhores placas, você pode mandar 1 ampere para uma bateria. Isso significa que se você pegar esse kit em sol pleno, mandando 1 ampere hora, durante 5 horas de sol, você vai conseguir recarregar uma bateria de moto de 5 amperes. Vale a pena investir para carregar uma bateriazinha de moto de 5 amperes? Eu acho que não. E por que resolvi fazer esse vídeo? Porque nos grupos de desconto do canal, além da gente levar desconto, a gente responde algumas dúvidas dos amigos quanto à compra, sobre itens. E muita gente, centenas de pessoas, me mandaram esses links desses kits e pediu esclarecimento, porque muitos deles já compraram, se deram mal e outros ainda iam comprar. E eu orientei, expliquei e aí trouxe um vídeo para orientar muito mais amigos. Então a abrangência do vídeo é maior do que as informações no grupo de desconto. Espero que tenha esclarecido aí, e qualquer dúvida sobre esses kits, pergunte aí que a gente vai respondendo. Chegou, chegou, chegou meu povo. Momento do salvo, vamos ver aí quem foi o salvo dos cababons que pediram o salvo no vídeo anterior e vão receber o salvo aqui agora no canal. Derrubei a placa. Mas vamos lá. Ad, como é que você faz para passar dos sorteios aí? Minha cela, mês de março, estação EB3A da Blue Etic em julho. Três aninhos do canal. Três aninhos. Ui, papai. Vamos lá. Você se torna membro do canal. R$ 7,99. A assinatura para ser membro. Você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos gratuitos aí, informações preciosas para os amigos. E ainda participa do sorteio. Quando você se torna membro, aí aparece uma figurinha, um emojizinho dos cababons, tem os níveis aí no lado do seu nome. Aí você já é membro. E aí você vai na página principal, tem um menuzinho ali, playlist e tal, e tem um que chama da assinatura. Aí você vai lá, opa, sou membro, apareceu aí uma abazinha assinatura. Aqui com a assinatura vai ter os posts, as postagens aí para os membros. E é lá que a gente coloca os posts do sorteio. O pessoal, abriu o sorteio do inversor, vem, sei lá, escolha sua centena. Aí você vai lá, dá uma olhada lá nas regras do sorteio, escolhe sua centena e você está participando. Simples assim. E sobre os grupos de desconto, onde é que estão os tais grupos de desconto? Nos comentários, quando você abre um vídeo do canal, você vai comentar lá, aí tem um comentário fixado. Que é um comentário meu, fica lá em cima. O primeiro, fixado. Sempre vai ser o primeiro comentário de todos os vídeos. Tem uns linkzinhos, aí você clica nos três pontinhos, aí vai aparecer os links. Às vezes tem uma promoção em cima, e tem lá, grupo do Telegram. Clica aqui, aí você clica e entra no grupo. Grupo do WhatsApp, um, dois, três, tem vários grupos. Alguns com administradores, tem a Fernanda, que é a administradora de um grupo. Tem vários grupos com administradores diferentes. Então, você clica lá e vai recebendo as promoções. E ainda, de vez em quando, a gente vai lá dar um suporte, tirar dúvida de alguns amigos. Não dá para ser todo mundo, mas o que a gente vai podendo, a gente vai ajudando ali nas compras. Os amigos. É assim que entra. Vamos ver quem foi o Caba Bom, que garantiu o seu salve. Nosso amigo Samuel, Selma e Davi. Davi, o filhinho de Selma e Samuel, salvador na Bahia, perderam o salve. Grande abraço, salve. Chega, chega, Samuel. Selma e Davi, grande Davi. Nosso amigo de Caba Bom, Rafael, do Rio de Janeiro, lá no bairro com sucesso. Chega, 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 chega. Um abraço, Caba Bom, membro do canal. Nosso amigo Franco Winkler, lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Caba Bom, membro do canal. Grande abraço. Nosso amigo Joel Queiroz, de Pirarema, São Paulo. Grande abraço aos amigos. Nossa amiga Valdete Pereira, lá de Montemó, São Paulo. Grande abraço. Nosso amigo Samuel do Maranhão, Caba Bom também, membro do canal. E nosso amigo, membro do canal também, Mário Miajar, lá da região de Santa Macaé, no Rio de Janeiro. Como é que faz para passar do salve? Sempre no vídeo anterior. Vai lá, os primeiros, a comentar. Tem que ser ligeiro. Subiu o vídeo, tá assistindo, quero meu salve, cidade, tal, estado, tal, manda o recado. Não dá para fazer muita gente, mas às vezes a gente chega aqui no 6, 7, 8, 9. Eu cato os primeiros lá e salve pro pessoal. Valeu, grande abraço.